Depois de assistir esse vídeo, você vai descobrir exatamente quais são os 4 motivos pelos quais as mulheres rejeitam um cara, mas que elas escondem dos homens por medo ou vergonha de admitir. Se gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também comenta aqui abaixo qual a sua maior dificuldade na hora de seduzir uma mulher, que eu vou estar te respondendo da melhor forma possível. Fala rapaziada, aqui é o Nicolas Oliver dos Segredos da Sedução, e nesse vídeo, além de te mostrar as 4 razões pelas quais as mulheres rejeitam o homem, também vou te mostrar uma solução prática para você reduzir para quase zero, a sua taxa de rejeição pelas mulheres. Então assisti esse vídeo até o final, porque cada um desses 4 motivos, é extremamente fatal no processo de sedução. Entenda que a rejeição por mulheres dói tanto porque ataca diretamente o nosso lado pessoal, e faz a gente se sentir como um homem ou parceiro sexual inadequado, e isso afeta diretamente a nossa autoestima, fazendo com que nos tornemos ainda mais negativos e pessimistas. Mas é claro que as rejeições fazem parte da vida, aliás eu estaria mentindo se falasse que não, mas quando aprendemos a minimizar esses fracassos na sedução de mulheres, nos tornamos homens extremamente mais confiantes, e extremamente sedutores. É isso que vou te ensinar aqui nesse vídeo com esses 4 motivos das rejeições femininas. Então vamos lá, o primeiro motivo que leva qualquer mulher a perder todo o interesse em você é, você agir como se só quisesse ser amigo dela. E é lógico que você não vai chegar em uma mulher desconhecida já querendo dar em cima dela, pois isso não vai funcionar, e você vai parecer um cara desesperado por mulher, e que dá tiro pra tudo que é lado. Mas não é agindo sempre de forma amigável que você vai conseguir conquistar a gata, aliás dessa forma ela só vai te ver como um amigo de fato, então permita que ela veja você de outras formas, mostrando liderança para ela, e deixando transparecer seu interesse nela. O segundo motivo é a sua falta de confiança. A maioria das mulheres tem vergonha de admitir, mas elas adoram um homem dominante, que impõe uma certa liderança masculina no relacionamento, e sempre tem um plano em mente, do que fazer e de como agir. Mesmo que você não sinta essa liderança naturalmente, comece a focar mais nas suas habilidades do que nos seus defeitos. Use uma linguagem corporal mais dominante e projetada, com o peito mais aberto, coluna reta e ombros pra trás, dessa forma você vai causar muito mais presença tanto pessoalmente quanto nas fotos que você tirar, também tente ao máximo se vestir de forma que passe mais respeito e confiança. O terceiro motivo é colocar os relacionamentos e as mulheres como seu foco principal de vida. Muitos homens ao entrarem no mundo da sedução, tendem a achar que tudo se resume a mulheres, e a meta de vida deles é pegar uma mulher diferente por dia, daí então eles passam praticamente o dia inteiro disponíveis no WhatsApp para conversar com as mulheres, respondendo o mais rápido possível e dando o máximo de atenção a elas. Entenda que agindo dessa forma a mulher vai perceber que você é um cara que não tem metas e objetivos grandes na sua vida, apenas querendo dar uns beijos por aí em mulheres que acabaram de conhecer, e por mais que nós queiramos isso de fato, esse não pode ser o nosso objetivo principal de vida. Aliás na vida tem coisas muito mais importantes do que ficar com mulheres, como sua carreira por exemplo, e toda mulher adora um homem determinado que está correndo atrás dos seus sonhos para no futuro ser um homem bem sucedido. Agora presta atenção nesse motivo em específico porque é muito comum entre os homens, que é o seguinte. Se esforçar demais para conquistar uma mulher. Entenda que as mulheres querem que você se esforce para conquistá-las, mas não da forma desesperada como 99% dos caras fazem. Você precisa dar uma deixa para que ela também possa correr atrás de você um pouco, e tornar o jogo da sedução mais interessante para ela. Então o que você pode fazer é usar a estratégia do push e empurre com ela, agindo da forma mais marcante possível, dando o seu máximo como sedutor quando estiver interagindo com ela, mas depois se afastar de uma só vez, e esperar que ela venha até você. E caso ela não venha, não fique preocupado ou triste, apenas parte para outra porque se ela não te chamar, muito provavelmente você não teria chances com ela e não vale a pena ficar jogando seu tempo fora com quem não está interessada em você. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do ebook gratuito que eu recomendo com 11 passos simples de seguir numa leitura rápida, para você começar a atrair mulheres de forma natural. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que faz todas essas coisas achando que está arrasando quando na verdade está dando um tiro no próprio pé. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade alfa. Vídeos novos toda segunda, terça e quarta às 11h30. Também siga a gente lá no Instagram. Lembre-se que conhecimento é poder, e até o próximo vídeo. Falou!